Olha aí, última quarta-feira do ano, gente. Que coisa, hein? Vamos ver o resultado da Lotofácil Concurso 2409? E vemos as oportunidades para a Lotofácil Final Zero, tá? Concurso 2410, que corre aí nessa quinta-feira, dia 30 de dezembro. 2021 na reta final. Mas, ó, a gente pode planejar o 2022, pode pensar aí nas metas. Mas 2021 ainda está acontecendo e dá para pegar o premião, hein? Bora para a vinheta. A gente já se vê aqui. Vamos lá. Que sensacional, gente. Que demais, hein? Ó, é a primeira vez que está aqui no canal? Prazer, meu nome é Adriano. Eu sou um dos porta-vozes aqui da Lotofácil. A gente fala de loteria aqui todo dia. Com muito otimismo, com muita positividade, fomentando prosperidade no meio da nossa comunidade aqui, sempre com muita responsabilidade, tá? Então, se você também é uma pessoa pé-quente, uma pessoa que quer ser pé-quente, uma pessoa positiva, que acredita nos seus sonhos, que sabe que loteria é uma possibilidade, mas não é o único caminho, que, ó, continua se dedicando na vida, ali é para conquistar os sonhos independente de loteria. Então, ó, se inscreve, tá? Não perde a gente de vista, não. Essa é a visão da Loto Mais Fácil, a visão da nossa comunidade, uma comunidade próspera, que tem na loteria um grande hobby, um maravilhoso hobby, que é responsável, que não dá passo, marca as pernas, que acredita na sorte, porque a sorte faz diferença, assim, nas apostas. E, ao mesmo tempo, ó, seguir em pé com a cabeça erguida com muita fé. Tá bom, gente? Então, se inscreve aqui, tá bom? Você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceira da Loto Mais Fácil, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui e vamos para cima, gente. Sensacional, né? Muito feliz, tá? De ter você, de ter seu tempo aqui junto conosco, tá? Da mesma forma que você está com o seu tempo ali, ó, disponibilizado para assistir, eu estou com o meu tempo aqui também disponibilizado para gravar um conteúdo maravilhoso para a nossa comunidade. Beleza? E caso você queira dar um passo a mais, estar mais próximo da Loto Mais Fácil, quem sabe se tornar um cliente, é só chamar a gente no WhatsApp, no 41-98453-4921, tá? Nós temos bolões todos os dias. Tem bolão para a Loto Fácil, todos os dias, quando concorre a Dia de Sorte, a gente está em campo também. A Quina, tem bolão para a Mega da Virada, algumas últimas cotas lá, e a gente está em campo, tá bom? Então vem junto com a gente aí e vamos para cima. Resultado, concurso 2.409 por ordem crescente, os números sorteados foram 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, dezena 10, olha só, hein, 12, 16, 19, 20, 21, 22 e a dezena 25, hein? Foram aqui as 15 dezenas da Loto Fácil, 2.409, que correu nesse dia 29 de dezembro, a abertura do círculo 509 da Loto Fácil, hein? Abertura de círculo, amanhã concurso final 0, então já temos ali algumas dezenas boas, né? É muito fácil o concurso de amanhã sair, porque muita gente sabe dar uma olhadinha nas dezenas de círculo, eu vou te falar os números aqui e vai escolher uma média de dezenas fixas muito boas ali, tá? Então está muito bacana, gente. Vamos ver aqui, ó, aqui as dezenas que foram sorteadas hoje. A gente vê que a linha 2 veio cheia, 10 dezenas na moldura, tudo certo. O histórico de pontos dessa combinação, ó, primeira vez que ela fez 15 pontos, nunca fez 14, 3 vezes 13, 39 vezes 12 pontos, 207 vezes 11 pontos, hein? Então é uma combinação que já pontuou razoavelmente, tá? As dezenas de círculo, anota aí, dezena 3, 4, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 23 e dezena 24, tá? São 10 dezenas de círculo, dessas 10 aqui a média é que venham 6 delas, hein? Destes 10 números aqui da moldura, tendem a ver aí, a vir, né, 6 deles, tá? Na maioria das vezes não quer dizer que isso acontecerá sempre, mas 6 números, ó, é uma média boa para você fixar. Significa o quê? Escolhe destes números aqui, escolhe 6, fixa em todas as apostas e alterna o restante dos números. Tá bom, gente? Vamos lá. Nós tivemos aí... Olha essas pares, hein? 8 pares e 7 ímpares, né? Pegou fora da nossa tendência. Tá tudo certo, vai entrar na classe amarela agora. E não temos muita alteração, não. Vai ficar aqui, ó, do mesmo jeito, gente. 6 números pares ou 9 números pares, tá? 6 ou 9 números pares aí são aí a quantidade, né, de números pares bom para filtro, tá? Isso daqui é a quantidade da tendência. Por probabilidade, 6, 7 ou 8 é o que mais vai acontecer, sendo que 7 é a principal ocorrência, 7 números pares. Mas a gente fala da tendência, tá? Então, pela tendência 6 ou 9, e não pela probabilidade de 6, 7 ou 8, tá bom? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui. Dezenas repetidas vieram 10 de novo, hein? Terceiro concurso seguido, que nós tivemos 10 números repetidos. Bacana! Só que agora, agora mudou. Agora, vamos ficar aqui, ó, dessa maneira aqui, ó. Vamos ficar com 8 na classe intermediária. Vamos ficar com 9 também na classe intermediária. E 11 na classe intermediária também. Agora empapuçou tudo. Né? Empapuçou tudo, pessoal. Vamos ver se consigo arrumar aqui, ó. 2, 5, 2. Aí. Então, ó, das duas dezenas repetidas, 8, 9, 10 ou 11 na classe intermediária. É. Tá, ali, amarela, né? Nas principais ocorrências, junto com as principais probabilidades. Mas 6 ou 7 também atrasados, tá? 6 números repetidos não acontecem a 76 concursos. É uma média de ocorrências aí a cada 73. 7 números repetidos não acontecem a 22 concursos. A média é de a cada 10. Então, dá pra colocar aí. De repente, eu vou colocar aqui uma tendência um pouco mais favorável, um pouco mais forte aqui, pra 7 números repetidos. E o 6 eu vou deixar mais clarinho, gente. Tá? Beleza? Então, a gente fica dessa maneira ali. 7 é uma tendência bem promissora, mas é mais dificinho de acontecer. E aqui, 8, 9 ou 10 são as probabilidades naturais, tá? Sendo que 9 a principal delas, beleza? Vou colocar um amarelinho mais escuro aqui, ó. Tá? Fechou. Ficamos assim. Já aqui, números da moldura. Nós tivemos 10 na moldura hoje. Estava na classe amarela. Tudo certo. Era uma tendência intermediária e ela se concretizou, né? Como aí a ocorrência sorteada. Mas vamos manter ela aqui na intermediária. E das tendências, vamos manter 8 como uma tendência mais favorável. Seguida de 11, numa tendência secundária, tá? 8 eu acredito aí que mais tem chance de acontecer no concurso da final 0 ou aí nos próximos concursos, tá? Uma tendência boa. Já nos números primos vieram 4. Pegou também na classe intermediária. Estava aqui entre os filtros, né? Estava aqui na classe amarela. 5 saiu de curva para nós e a gente fica assim, ó. 2, 3 ou 7 números primos, hein? 2, 3 ou 7. E comenta aqui, você usa os números primos? Porque a gente tem estratégia de números primos lá na távola da sorte, tá? Mas eu acho que dá para colocar mais. Então, se tiver quórum aí, né? Se tiver apostador que usa números primos, aí a gente adiciona mais estratégia, beleza? Fechado, gente? Combinado aqui. Mas tem que comentar e deixar um like para levar o premião aí na semana, tá? Então, a gente fica assim. Números primos, tendência de 2, 3 ou 7. Fibonacci vieram 5. Números Fibonacci aí, né? Todos os dias eu falo o que são, assinatura de Deus. Vieram 5, pegou na classe intermediária, mantém aqui. E na tendência que vai se manter favorável aí, 3 números Fibonacci, tá? 3 números Fibonacci. Bacana demais. Já nos números mágicos, estava bem distribuído, né? Nós tivemos aí 7 números mágicos. Hoje nós tínhamos 7 na tendência forte aqui. Maravilha. Vai ir para a classe amarela. E está tudo certo. Né, pessoal? E está tudo certo aqui. Maravilha. Vamos ficar assim, ó. Tendência de 3, 6 ou 8 números mágicos. Números mágicos aí já não tem nada de mágico. A gente sempre fala aqui, mas eu repito, porque quase todo dia aparece alguém. Número mágico, não tem nada de mágico, né? Tipo magia, ó. Abra, cadabra, assim, salabim. Números mágicos. Não é isso, tá? É só o nome de uma sequência muito bacana, distribuída estrategicamente no volante ali. E muitos apostadores, apostadores muito respeitados aí, vencedores de prêmio principal da Loto Fácil, utilizam nas apostas e está aqui na nossa matriz de estudos, tá? Desculpa a brincadeira, gente. Mas é que sempre aparece, a gente explica, né? E está tudo certo. Vamos lá, pessoal. Seguimos em frente. Tendência, então, de 3, 6 ou 8 números mágicos. Ah, múltiplos de 3. Vieram 3, vieram 4, na verdade, né? Dos múltiplos de 3. Estava na tendência aqui, pegamos em cheio. Maravilha. Vai descer 4 agora para a classe amarela. Vamos ver. 2, 5, 2. 2, 5, 5. 100. Decorar essa cor amarela aqui. Para ficar sempre padrãozinho, né? Então, está lá. 2, 3, 7 ou 8 múltiplos de 3. A tendência aí para o próximo concurso. Gente, anotou? Toma nota, tá? Múltiplos de 3. Ah, é um filtro muito bacana e vale a pena adicionar nas apostas aí, nas suas planilhas, tá? 2, 3, 7 ou 8 números múltiplos de 3. Já na sequência, nós temos a soma que veio de 183. Faixa 3 dentro das principais ocorrências. E a soma, o que que é? Nada mais, nada menos que a soma das 15 dezenas do volante, tá? Aquela soma ali tem algumas faixas que são mais recorrentes. E se você gosta e tem facilidade para fazer soma, a faixa 3 e faixa 4 são as que mais tem resultado. De 181 até 210. A soma das dezenas. Maravilha? Tá sensacional. Aqui no padrão de linha e coluna, nós tivemos 3, 5, 1, 3 e 3 para as linhas e 4, 4, 1, 2 e 4 para as colunas, né? Lembrando que linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem também. Se você não precisa ser agressivo aí com a redução das suas apostas, tá tudo certo. Pode manter linha cheia, pode manter coluna cheia, que não tem problema nenhum, hein, gente? Tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver lá no nosso grupo do Telegram o que o pessoal tá achando. Se esse resultado aí vai sair ou vai acumular. O pessoal acredita que vai acumular, hein? Olha só, dá uma olhada aqui, ó. O pessoal acredita que vai sair. 25 votos acreditando que ela vai sair. 18 votos acreditando que ela vai acumular. E teve um meme ali que eu mandei, ó. Peguei do Instagram, mandei um meme pro pessoal. Olha, ó. Adianta ganhar na Mega da Virada e não ser feliz, não, amor? Adianta. Oxi! Tá? Pra fazer parte do nosso Telegram é só ir na descrição do vídeo e entrar ali no Telegram. Você vai estar junto conosco lá, tá bom? Na próxima tela agora, vou colocar aqui, ó. Cinco dezenas pra falha. Sugestões, né? São sugestões. Cinco sugestões pra falha. Cinco sugestões pra fixa. Linha de 16 até 21 dezenas. Maravilha? Toma nota, ó. Nós temos ali dezenas pra você que pode adicionar como possíveis falhas. Dezena 4, dezena 08, dezena 11, 17 e dezena 25. Que são aí cinco dezenas de falha, tá? Pra fixar, dezena 01, 06, 14, 19 e dezena 20. Na sequência ali, gente, nós temos linha de 16 dezenas, linha de 17, linha de 18, de 19, de 20 e de 21 dezenas, tá? Com oferecimento do golinho d'água, um grande abraço pro amigo Marcelão. Aí, pegou nota. Fez o print. E tá demais, gente. Muita gratidão. Chegamos aqui à finalização de mais uma das últimas análises aí desse ano de 2021. Se lá no começo do vídeo eu falei errado o ano, tá, pessoal? É a última semana aí de 2021, né? Porque eu tenho me confundido aí. Tô com a cabeça em 2022. Preciso me lembrar que 2021 não acabou. Tá? A gente tá junto, fechado, unido e comprometido, gente. No canal tem muito vídeo, tem planilha, tem estratégia. Teve aí live especial pra Mega da Virada. E tem uma novidade que tá pra acontecer. Porque a gente acredita que 2021 ainda dá pra pegar o premião. Temos a Mega da Virada, temos Loto Fácil ainda. Mas pra 2022, mesmo que a gente pegue um prêmio principal agora, em 2021, a Loto Mais Fácil não vai acabar. A gente vai continuar em 2022. Por isso que a gente já tem estratégias e tem coisas aí grandiosas pra 2022, tá? Então, ativa as notificações do canal. Manda o WhatsApp pra gente. Manda o WhatsApp lá. E salva o nosso nome, o nosso número na sua agenda pra você receber os avisos da Loto Mais Fácil. Porque a gente vai disparar aí novidade e um convite especial. Eu não posso nem dar detalhes, tá? Mas chama a gente no WhatsApp lá. Fala assim, ó, quero receber as novidades aí que tiver. E tá tudo certo. O importante é salvar o nosso número na sua agenda, tá bom? Fechado? Chegou até aqui. Palavra-chave de hoje. 2021 vem em premião ainda, tá bom? 2021 vem em premião. Essa é a nossa palavra-chave aí pra saber quem chegou aí. Quem foi, né? Um pouquinho das pessoas que chegaram até o final do vídeo. E que a gente tem aí. De qualquer forma, gratidão a todo mundo. Mas em especial a todo mundo que assiste o conteúdo de uma maneira completa e ampla pra entender aquilo que a gente fala, né? Tá bom, pessoal? Pessoal, muita gratidão. Obrigado pelo seu tempo, pela sua parceria, aí por estar conosco e a gente segue em frente. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau! 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 Obrigado.